Para onde é que estamos indo, esse novo tempo que vem vindo, que falta pouco pra chegar. O que é que a gente quer do mundo, para e pense só por um segundo, temos tanto pra pensar. O planeta Terra está sofrendo, animais e árvores morrendo, isso vai ter que mudar. As crianças do nosso futuro, só precisam de um lugar seguro, pra poderem caminhar. E se todo mundo se juntar, isso pode acontecer. Quanto mais a gente se unir, bem melhor vamos fazer. Nessa guerra que nós não pedimos, o amor e a paz são nossas armas pra vencer. Abra o seu coração e escute com cuidado a letra da canção. Abra o seu coração, a esperança nasce em forma de uma oração. Coração Coração Abra o seu coração E escute com cuidado a letra da canção. Abra o seu coração A esperança nasce em forma de uma oração. Coração Coração Agora eu... Que mulher que é isso? Vai, meu filho, vai! É da sozinha! it e . .